Eu ouvi outro dia de um amigo meu, cara, é difícil lembrar que quando tem que falar do Bahia tem que falar triunfo. Será que é difícil mesmo? Fica tranquilo que o Bahia te acostuma com isso. Os caras não param de ganhar, principalmente dentro da sua casa. Mais um jogo, mais um triunfo, dessa vez num jogo duríssimo contra o Juventude. Que tô te falando, irmão, é carne de pescoço. Eu não assisti atentamente a esse jogo que eu tava assistindo Palmeiras e Grêmio, mas o Tassiano, cara, que é um baita jogador, impressionante. Então, um artista encalhado lá no Grêmio, tá jogando muita bola no Bahia, fez o primeiro aos 59. Dez minutos depois, o gol dele, cara, que tem muita qualidade. Foi o cara do Bahia no ano passado e hoje é um dos caras do Bahia. Cauli, isso atesta nessa qualidade do tricolor, que agora não tem só o Cauli, tem Caio Alexandre, tem Jean Lucas, tem Everaldo, tem Everton Ribeiro. E nessa tem muita qualidade pra seguir, sim, na briga pelo título brasileiro. O Bahia vence mais uma no campeonato, sete jogos, sete triunfos, 100% de aproveitamento pra fazer a gente, de vez, se acostumar com a alcunha.